Olha, um homem de 35 anos é morto a tiros em casa. Detalhe, não era vagabundo, era trabalhador. Estava construindo a sua casa para viver com a mulher e o filho. Mas teve uma encrenca com a vizinha do lado. Aí veio um cara e matou ele trabalhando. Matou trabalhando. Vamos ver, a matéria é minha. Pode colocar no ar. Ezequiel Kister foi morto enquanto trabalhava na obra de sua casa. Ele tinha uma empresa de reciclagem e trabalhava ele, a esposa dele e parentes. Vinha bem, vinha bem na vida. Ela estava construindo sua casa quando aconteceu uma confusão com os vizinhos do lado. Essa confusão foi crescendo e acabou terminando numa morte cruel. Ele estava colocando o encrenamento da casa dele quando, de repente, chega o indivíduo que o matou. Pega ele pelo braço e atira direto para matar. O ajudante que estava do lado ficou assustado. O assassino correu, fugiu da área, mas ele é conhecido. Ele é conhecido e está aqui a esposa do Kister, Ezequiel Kister. Foi assim mais ou menos como eu contei? É, foi bem na covardia mesmo. Ele chegou, meu marido estava dentro do buraco arrumando o encrenamento. Ele matou ele ali de joelho. Quatro tiros na cabeça.